que bom estamos chegando aí novidades muito bacanas machadinho estamos chegando aqui no finalzinho da nossa entrevista tá muito legal bate-papo teve alguma coisa que eu não perguntei que você queria falar o que que você espera do futuro da indústria de games pronto tem uma pergunta mas acessibilidade por favor por favor eu vou até baixar saber para ver se está acessível devidamente acessível para eu jogar minimamente gente por favor o básico eu acho que acessibilidade tinha que virar lei no entretenimento você não acha tá aí um ponto né tá aí um ponto aí vão falar não o estado quer mexer no nosso jogo mas gente todo mundo tem jogar porra é tanto que o magnata que deu no cenário se não me engano foi no Game Awards se não me engano Game Awards né saiu uma categoria cara acessibilidade inovação de acessibilidade anos atrás para incentivar acessibilidade nos jogos né então eu fiquei muito feliz com isso sério fiquei muito feliz não são sinais eu acho que tá tem uma mudança aí em curso e cara você vai fazer parte dela a gente vai ter muita coisa para contar quero te chamar mais vezes viu machadinho para gente comentar a gente comentar esses assuntos de acessibilidade que você gosta de jogar também não é só para falar sobre PCD não cara eu quero te ouvir mais eu quero te acompanhar mais parabéns pelo seu trabalho no SBT viu ah eu que agradeço velho sério mesmo eu que agradeço de verdade sério mesmo muito obrigado pela oportunidade de estar aqui hoje tá queria mandar um salve aí para minha família para a comunidade do machadinho aí né para meus seus meus os meus apoiadores na verdade né no caso um beijo para minha namorada e a namorada qual qual o nome dela é Paula inclusive ela tá aqui em casa só que ela tá lá fora porque ela tem vergonha aí ela tá lá fora e ela vai embora amanhã não Paula fica aí Paula por causa do trabalho dela ela tem trabalho e tal aí vai começar segunda-feira ela tem que resolver coisas de papelada e e ela é lá de Curitiba e do Paraná cara outro estado então complica ela vai pegar o busão amanhã de tarde e vai embora mas provavelmente eu vou levar lá na BGS pelo menos um dia que vai ser o sábado ela vai voltar a gente vai curtir a BGS e é isso aí Sabrina tá perguntando se um dia a gente vai ter para para campos para campeonatos para o pessoal PCD você acha que vai ter uma possibilidade de ter uma possibilidade inclusive eu já promovi um campeonato PCD junto com a SBT games né foi a copa foi a copa PCD de Valorante então teve todo a infraestrutura da do SBT games cara foi muito surreal teve teve intérprete de Libras né teve apresentador apresentadora apresentadora na verdade apresentadora PCD que inclusive foi minha amiga a Laís Fassim né que é uma mano uma baita criadora de conteúdo no mundo de terror tá então eu recomendo bastante vocês acompanharem o trabalho dela inclusive vira e mexe ela me convida para jogar jogos de terror eu fico não vamos jogar tá bom vamos jogar a gente joga muito legal machadinho tá criando uma comunidade muito bacana fiquem atentos ao trabalho dele machadinho obrigado querido bom descanso eu te agradeço para quem não me segue é machadinho underline br tá bom as minhas redes sociais no Twitter também no Twitter e no Instagram aí na meu na minha Twitch Tik Tok e YouTube é muito legal machadinho br tudo junto beleza tô te seguindo agora querido bom trabalho um abração para você viu se cuida muito obrigado uma boa noite a todos galera um bom restinho de semana e espero vocês lá na BGS beleza todos tirar foto para tirar fotinhos e trocar uma ideia com vocês até mais querido tchau 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 t